Oi, 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 muito boa tarde, muito boa tarde, estamos chegando com mais um show do Carlos Magalhães, a partir de agora são 120 minutos de pura diversão, 120 minutos para você acompanhar um programa que eu costumo dizer um dos poucos da televisão brasileira hoje em dia, que você não vai ter nem choro, nem vela, é um show para você se divertir ao lado da sua família, é um show para você acompanhar a partir de agora, 120 minutos e na abertura do show do Carlos Magalhães de hoje, vamos apresentar os nossos formadores de opinião, hoje, hoje temos novidade, ele que é figura permanente do nosso programa teve que viajar, foi para São Paulo, é, foi para São Paulo, mas nós estamos muito bem, muito bem aqui, porque o Haroldo Barros está hoje em viagem, mas nós temos um substituto, um substituto que eu tenho certeza que será uma grande atração no nosso programa, um substituto que eu tenho certeza que você vai gostar muito, vamos apresentar publicitário, Garoto Propaganda, é, apresenta o programa, o barato de Terê, nesta tarde, conosco pela primeira vez, para a nossa alegria, essa simpatia de pessoa, vamos receber Casa Nova, muito boa tarde, muito boa tarde, Carlos, olha, estar aqui hoje no seu programa, para mim é um barato, principalmente, pelos teus telespectadores, por essa turma aqui, por você, então eu sinto envaidecido, falei bonito, muito obrigado, muito obrigado, esse é Casa Nova que vai ajeitar hoje a bancada dos formadores de opinião, e agora, ele é parte integrante do nosso elenco, profundo estudioso da música popular brasileira, está conosco nesta tarde, cantor, compositor, Jader, boa tarde, Jader. Oi, Carlos, boa tarde, boa tarde, TV, moçada toda aqui que trabalha com a gente, os amigos da banca, toda a galera de Terezópolis, Friburgo, enfim, estamos juntos, com muita música, muita emoção, vai ter muita emoção hoje aqui, gente, prepara, agora é hora, vamos nessa. Muito bem, ele, produtor musical da Som Livre, auxiliou a parte musical do programa do Fausto Silva, é, diretor musical do Núcleo Internacional de Novelas da Rede Globo de Televisão, que vende as novelas para mais de 160 países, 32 anos de Rede Globo, a Globo Bobio, surrupiamos ele, essa simpatia, Chico Santos, boa tarde, Chico Santos. Boa tarde, Carlos, boa tarde, Terezópolis, estamos aqui hoje com mais um programa maravilhoso, e tem grandes novidades. Grandes novidades, grandes novidades, Chico Santos, essa figura também muito simpática. Mas vamos para o primeiro quadro do nosso programa, esse quadro que faz muito sucesso, Toco ou Não Toco? No Toco ou Não Toco, a produção escolheu uma cantora para abrir o programa de hoje. É uma cantora que está acontecendo, é um lançamento musical, mas já acontece. Agora, não tem, não é minha parenta, vou avisando. Luana Magalhães, participação de Castilho Talismã, música, pede mais uma. Luana Magalhães, participação de Castilho Talismã, música, pede mais uma. Quero te falar, tô com saudade dele, não dá pra aguentar, vou ligar pra ele e pedir pra voltar. Seja forte amiga, pense duas vezes antes de agir É por causa dele que está assim Sofrendo e chorando ele que impôs o fim Tá ruim demais, todo lugar que olho vejo eu Sem chamar meu nome já penso que é ele Lembro teu sorriso e começo a chorar Eu sei como é, sempre a dor do fim é ruim de aceitar Mas confia em mim o tempo vai passar E pra curar a dor é só mesa de bar Então pede mais uma, que hoje eu vou beber E se eu quiser ligar, tomar meu celular Antes dele atender Então pede mais uma, que eu bebo aqui com você E se ele te ligar com o seu celular Vamos ver ele te esquecer Ah, meu amigo Castilho Talismã Diz aí, Luana Magalhães Deixa eu ligar pra ele não Deixa comigo Luana Magalhães Tá ruim demais, todo lugar que olho vejo eu Sem chamar meu nome já penso que é ele Lembro teu sorriso e começo a chorar Eu sei como é, sempre a dor do fim é ruim de aceitar Mas confia em mim o tempo vai passar E pra curar a dor é só mesa de bar Então pede mais uma, que hoje eu vou beber E se eu quiser ligar, tomar meu celular Antes dele atender Então pede mais uma, que hoje eu vou beber E se eu quiser ligar, tomar meu celular Vamos ver ele te esquecer Então pede mais uma, que hoje eu vou beber E se eu quiser ligar, tomar meu celular Antes dele atender Então pede mais uma, que hoje eu vou beber E se eu quiser ligar, tomar meu celular Vamos ver ele te esquecer E se ele te ligar, tomar meu celular Vamos ver ele te esquecer Na Luana Magalhães, participação de Castilho Talismã Música pede mais uma No toco ou não toco Vamos começar por ele Jader, Jader, toca ou não toca? Bom, eu gostei de tudo Eu gostei da... O Castilho lembra o Zezé, o Zezé de Camargo Aquele chipão do Zezé de voz Ela lembra um pouco o Pablo, o cantor Pablo da Bahia Mas é um arrochão, aquele arrocha apaixonado O tema é aquele que a gente sempre resmunga um pouco aqui Que é o negócio que eu vou para o bar, vou beber porque estou sofrendo Então faça essa ressalvazinha para ser justo Com as outras vezes, com as outras canções que a gente analisou Mas gostei muito Todos os dois cantam muito bem A música é muito apaixonada Está muito doce, está muito sentimental Está sensível, está uma música sensível Apesar desse lance da bebida Mas está muito emocionada Eu gostei muito sim Toca sim Toca, já começa o programa de hoje Tocando Luana Magalhães Já disse um M aparenta Vocês não precisam se preocupar Participação de Castilho Talismar Vamos ver agora o que diz ele Ele que está estreando hoje na nossa bancada dos formadores de opinião Ele que veio participar com muita satisfação do nosso programa Casa Nova, toca ou não toca? Quem sou eu para dizer que não toca? Toca sim Toca no bar, toca em casa Toca na hora que estiver triste, que estiver alegre Faz o que quiser A música puxa, puxa pela mente da pessoa O que ela quer, ela vai viajar com a música Então eu acho, quem sou eu? A música eu acho, digamos, tecnicamente meu amigo e competente profissional Jader já falou Eu digo o seguinte, agora em termos assim de público do qual eu sou, eu digo toca sim, arrebenta, faz o que você quiser A casa é sua, o bar é seu e a música é deles Toca, muito bem Agora eu quero saber o seguinte E você é favorável porque eles são contra Quando tem negócio de muita bebida, eles são contra Mas quem sou eu, Carlos? Você é favorável a tomar uma Mas lógico Isso é o, a gente vai, a gente vai para comemorar, a gente vai para, quem vai para afogar as mágoas Imagina que eu, no meu programa, no Barato de Terê Você toma todas A gente experimenta, a gente experimenta tudo Toma todas Os restaurantes, lógico Quem sou eu, a nossa, só não tem sofrência O nosso é alegria pura Ô Casanova, eu tenho visto o seu programa, você abre normalmente com uma batidinha, né? Depois te oferecem um choppezinho, depois te oferecem o mais, o tudo E essa mistura toda, você sai direitinho? Tranquilo, eu tenho a produção, tenho motorista da produção, lógico Se dirigir não beba, nunca, a gente tem o motorista Tem motorista Tem toda a minha equipe, mas a equipe também toma, não é só apresentador, não Os donos do restaurante, porque para mostrar, Carlos, o que o restaurante tem de bom, nós temos que experimentar tudo Tudo, né? A gente experimenta e acompanhado das respectivas bebidas, que incluem, isso aqui não é vodka nem gin, não Não, isso é água mesmo, nós estamos servindo água Mas olha, é um barato É um barato de ter Mais uma vez, o barato hoje, para mim, é estar aqui no teu programa Muito obrigada Tem Beltrana também Tem Beltrana, claro Beltrana é minha patrocinadora Imagina, tem até patrocinador de Minas Tem que ter Beltrana Chico Santos Chico Santos Toca ou não toca Luana Magalhães, participação de Castilho e Talismã? Olha, cara, é o que eu digo É, o tranto canta direitinho, os dois são Direitinho É mais uma, né, cara? É mais uma É tudo igual, né? Quer dizer, você não sabe se é Marília, não sei o que É tudo a mesma levada, a mesma coisa, aquela sofrência, aquela coisa da bebida, aquela coisa Eu não toco não Não toca Chico Santos abre o programa de hoje, não tocando Não tocando Luana Magalhães, não toca Muito bem Vamos para o segundo Toca ou não toca? O segundo Toca ou não toca é também uma dupla Paulinha Abelha, pela primeira vez no nosso programa E Marlos A música chama-se Lançamento Pra Você Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Clarão trazendo Iluminando a sacada Eu quero ser pra você Confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais e mais e mais e mais E quero ser ao seu lado Encontro o inesperado Um arrepio de um beijo bom E quero ser sua paz A melodia capaz de fazer você dançar E aí? Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia A te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada A alegria de uma chegada Clarão trazendo Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança o que te faz Faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais e mais Eu quero ser ao seu lado Encontro o inesperado Eu quero ser sua paz A melodia capaz Cadê a Ana Caju? Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Carmos abertos a te envolver E a cada novo sorriso ser Serei feliz por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol E a cada novo sorriso ser Serei feliz por amar você 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 No toco ou não toco Paulinha Abelha e Marlos Bom, eles pegaram um grande sucesso Talvez o maior da Paula Fernandes Que é uma música super linda Uma música super bem trabalhada E fizeram um pop forró ali Enfiaram um ritmo de forró Com muita guitarra Fazendo uma mistura ali Meia de rock and roll com forró Diferente A música é muito forte É um grande sucesso nacional E eu gostei A Paulinha é uma grande cantora Foi vocalista do Calcinha Preta E tá na carreira solo agora Batalhando E é uma cantora muitíssimo conhecida Principalmente no Norte e Nordeste Enfim Mas fizeram uma coisa diferente E a música é muito bacana Eu gosto muito da música Gosto da Paula Fernandes E a gente vai no embalo da canção Que já é muito conhecida Toco sim Toca, Jader, toca É, tá danado hoje Estão tocando os lançamentos Vamos ver agora Vamos ver agora ele Ele, Casa Nova Toca ou não toca? Paulinha Abelha e Marlos Bem, a Paulinha Abelha Pode até montar outro kit de abelha Fazer o que ela quiser Porque é um sucesso Eu gostei Mexeu a galera aí Todo mundo dançando Eu gostei Gostei, gostei Gostei mesmo Eu acho que anima A turma que estiver numa baile Numa festa em casa Eu acho que levanta o astral Torna-se um verdadeiro barato Lógico que eu toco Casa Nova Você gosta de todos os segmentos musicais? Eu gosto Eu gosto Gosto? Gosto Gosto Falou que é música Você gosta? Lógico que eu tenho um preferido Eu gosto muito Da época Que a gente era jovem Eu gosto da época das discotecas Das discotecas O disco musica é o meu gênero preferido Preferido Agora eu gosto de qualquer música Qualquer música Eu acho que desde o momento que seja bem feita Porque toda música tem, digamos assim, a pessoa Quando cria, quando produz Ela fazendo bem feita Eu acho que, digamos, mexendo com a gente Eu adoro, adoro pagode Adoro forró Eu não sou muito fã do funk Mas tem uns funks que eu acho até engraçado Eu não gosto O funk é quando vai para o lado da vulgaridade Perfeito Mas então eu acho O rock nacional A discoteca nacional Que saudade dos anos 70, 80 Então, agora, o meu gênero predileto é disco musica Vamos ver então agora Chico Santos Tocca ou não toca Paulinha, Abelha e Marlos É, o Jader falou que era o calcinha preta Hoje ela veio de calcinha vermelha, né É o seguinte Cara, é brincadeira não Olha, está difícil hoje, hein, meu amigo Porque é isso aí que quando diz meu amigo Faustão Primeiro lugar no sexy hot, né Pelo encerramento do clipe ali e tal Ah, sim Agora, sinceramente, não toco, não Não toco Não toco Chico Santos não tocou o primeiro Tocco ou não toco De hoje, a Luana Maria Lênz E também não toca Paulinha, Abelha e Marlos Mas você reconhece que foi um sucesso antigo Regravado Você acha que não está bem regravado A música é, mas só que realmente não é necessidade, entendeu Não vi, entendeu Nunca acrescentou nada Nenhuma novidade Melhor com a Paula Fernandes, está entendendo A regravação para mim não Não vale não Não vale Prefiro tocar a Paula Fernandes Prefiro tocar a Paula Fernandes É, essa é a opinião de Chico Santos O homem que manda e desmanda na programação musical Das novelas internacionais da Rede Novo Televisão Não colocaria essa música na novela internacional de jeito nenhum Nem na novela mexicana De jeito nenhum De jeito nenhum Muito bem, muito bem Agora eu quero dizer para vocês A música O nosso programa tem o princípio de divulgar a música E eu hoje fiquei indignado com o fato que eu assisti na Rede Globo Televisão Porque eu chego a pensar às vezes que é um desrespeito ao cantor, ao artista E chego a pensar até que os artistas não deveriam aceitar esse tipo de coisa não O Roberto Carlos está se mantendo esses anos todos Porque não aceita esse tipo de coisa Eu acho que antes de negociar com a emissora a presença do artista Eu acho que tem que negociar tudo direitinho Vocês não querem playback? Não aceitam playback? Tudo bem Ele vai vir com a banda Ou ela vai vir com a banda Agora quantos minutos vocês vão trocar? Vão tocar a música toda? Vai cantar uma música? Vai cantar duas músicas? Eu acho que tem que acertar isso tudo antes Porque é um desrespeito que a gente está assistindo no encontro da Fátima Bernardi Hoje a Alcione Com todo o nome que ela tem Ela tentou 30 segundos na primeira etapa Um minuto na segunda E 30 segundos na terceira etapa Para levar uma banda E com o nome que a Alcione tem Eu acho que a Alcione Não precisa ficar de bem para a TV Globo Se a TV Globo não quiser apresentar a música inteira Ela não vai Outro que está com essa mania também Que eu acho uma falta de educação muito grave É o seu Silvio Santos também Que bota para tentar 30 segundos Mede no relógio 30 segundos e diz Agnaldo, está passando de 30 segundos Um artista sair de casa para ir para um programa de televisão Para cantar 30 segundos É melhor que não vá Deixa o programa sem música Eles não querem música Então fitem sem música Tanto a Rede Globo Televisão como o SBT Fita sem música Agora quando chegar no final do ano Para chamar os artistas para cantar lá Eles têm que dizer o seguinte Nós não vamos cantar Porque música não dá audiência na opinião de vocês E quando chegar também na época do Teletron E chegar na época também da TV Globo Fazer criança esperança para pedir dinheiro E o Teletron para pedir dinheiro Aí chama todos os cantores Aí os cantores têm que se reunir e dizer Nós também não vamos não Porque música não dá audiência na emissora de vocês Tem que acabar com essa bagunça que está no meio musical Aqui o programa é a música pela música e sem jabá E eu volto já depois dos comerciais Vamos com o show do Carlos Magalhães Você acompanha o nosso programa Todo sábado a partir das 14 horas Domingo a reprise às 14 horas E a segunda reprise às quartas-feiras 22 horas Você acompanha o show do Carlos Magalhães Agora nós vamos ter aqui Excepcionalmente uma música para ser comentada Nós vamos pedir ao nosso convidado da tarde de hoje Ao Casanova para comentar esta música Vamos ver Vamos lá Oi Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Brício Moreno Show do Carnaval Belém Eu agradeço mais uma vez A oportunidade Venham quantas vezes vocês possam Muito obrigado O programa está aberto para divulgação Quantas vezes for possível Eu que agradeço Até daqui a pouco Até daqui a pouco Daqui a pouco a gente vai vir de Paraná Está ótimo Obrigado Outra música desse CD De Fabrício Moreno Esse sucesso que você já encontra À venda em todos os lugares Fabrício Moreno No show do Carlos Magalhães Como dizia o Bolinha A música Que o povo gosta Gosta Brasil Agora vamos para mais um quadro Do nosso programa Vem aí o Está na boca do povo A produção Para o na boca do povo Dessa semana Escolheu uma dupla Que está já com sucesso Muito sucesso Muito sucesso Porém A produção escolheu uma música Para ser comentada Se a bancada dos formadores de opinião Vão achar justo ou não Estar na boca do povo A dupla Maiara e Maraíza Música Sorte que se beija bem É, tem coisas que a gente promete Você é um problema Você é um problema que eu quero ter Sabe o que você tem Sabe o que você tem Tem sorte que se beija bem Só me deixa ir Porque sabe que eu vou voltar Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou Fazer a questão de quebrar Vem, vem, vem Sabe o que você tem Tem sorte que se beija bem Você é a corda bamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem Tem sorte que se beija bem Só me deixa ir Só me deixa ir Porque sabe que eu vou voltar Sabe o que você tem Desculpa o grande Você é a corda bamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem Tem sorte que se beija bem Só me deixa ir Porque sabe que eu vou voltar Maiara e Maraíza Sorte que se beija bem A música que está na boca do povo Antes de ouvir a opinião dos nossos formadores de opinião Eu quero mandar um abraço para São Paulo Roberto do Corta Vento Zuleita Dona Zumira e sua filha Helena Luiz Brum Ricardo Lande Romeu do Shopping Comari E Lindaura Dona Lindaura Essas pessoas essa semana Nos cercaram Dizendo que estão acompanhando o show do Carlos Magalhães E a partir de semana que vem Você pode reservar o seu lugar no nosso auditório A direção da Geração TV Abre um auditório para você assistir ao vivo a nossa gravação Basta você marcar o seu lugar No telefone 21 985-8243-10 Vamos começar com Jader Jader Na boca do povo Maiara e Maraíza Sorte que se beija bem Você acha justo ou não? Bom, elas são duas gracinhas São duas gatinhas muito lindas Elas acho que são a dupla de Vieram outras Mas elas eu acho que são as de maior sucesso Simone e Simária também estão muito fortes Enfim Mas elas eu acho que estão assim Num patamar assim de Que ainda ninguém bateu As bateu no sucesso Elas são maravilhosas Cantam muito, 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 muito É daquela galera de Goiânia Que vem, que puxou mesmo Está na locomotiva mesmo Puxando a galera toda E a grande moda das mulheres emponderadas Emponderadas, é isso E que estão aí cantando as suas relações amorosas Com muita maestria São lindas Estão na boca do povo sim, maravilhosas Eu estou observando Eu estou observando hoje Titinho Sofite te observando Chico Santos Sofite observando Jader Eu estou vendo que vem bomba aí Pau quebra Nas reuniões de produção aqui O pau quebra aqui Mas é mais legal É isso, né? A gente tem que Botar o telespectador Na ponta da poltrona Está certo, está certo Vamos agora para a opinião dele Casa Nova O barato de Terê está aqui na Geração TV Você assiste e acompanha esse apresentador também da casa Casa Nova Apresentando o seu programa Apresentando o seu programa de muito sucesso Um programa que visita os restaurantes da cidade Teresópolis E é um barato É um barato de Terê Se eu aguentasse beber assim Eu iria fazer um programa igual ao seu Mas eu não aguento mais não Não aguento mais não Não vai precisar Qualquer hora a gente faz aqui o barato do Carlos Magalhães Muito bem Carlos Eu tento acervir Essas meninas levantam qualquer multidão Outro dia no Rio vi um show para a elite mesmo A elite eu fiquei impressionado A garotada enlouquece com elas E não só eu estou falando da elite Porque eu achei que elas não atingiam tanto a elite Elas atingem todo mundo Então elas são maravilhosas Parabéns para elas Para quem gosta delas Para eu também gosto Eu acho que é um barato É um show realmente Eu fiquei impressionadíssimo Com elas levantarem uma galera Da mais alta elite Numa festa no Rio de Janeiro Incrível Maravilha Então você acha justo estar na boca do povo Na boca do povo De todo o povo Muito bem Renato Barros está acompanhando daqui o nosso programa Um abraço para Renato Barros Chico Santos Chico Santos Agora é a hora Chico Santos O que você acha? Você acha que é justo ou não? Está na boca do povo Maiara e Maraísa Com essa música Não é todas as músicas Só está sendo comentado A sorte que se beija bem Olha Carlos Eu tive o chapéu do Jade Para ela Ela realmente está muito bem produzida Está? Muito bom Muito bom Primeira Primeira música no programa de hoje Chico Santos aprovou Colocaria na novela mexicana Ou colocaria na novela americana Não Elas tem espaços Na mídia E o Jade falou bem Elas sabe Já estão Já com uma carreira bem sedimentada São muito boas Uma banda muito boa delas Está entendendo E eu Gostou Gostei Muito boa Acha justo Muito bem Chico Santos Acha justo Agora Vem aí Vamos receber Ele te veio do Rio de Janeiro Para brilhantar o show do Carlos Magalhães Pela primeira vez no nosso programa Vamos receber esse cantor Marcelo Andrade Muito boa tarde Muito boa tarde Prazer imenso Tê-lo aqui Você está lançando um CD Não é isso? CP com CP com seis músicas Deixa eu aproximar aqui um pouquinho Para mostrar Esse CD de Marcelo Andrade Pela primeira vez no nosso programa Ô Marcelo Conta pra mim A primeira música que você vai tentar aqui hoje É o Além da Vida Além da Vida Essa música É a autoria sua? Essa é a autoria do Santana Santana De Porto Alegre De Porto Alegre É um ritmo Romântico Romântico Bem romântico Bem romântico É uma música linda demais Esse CD foi todo produzido pelo Orlando Barão Perfeito E você Está aqui também O telefone de show Vai estar no rodapé Aparecendo Tá? E vamos ver então Esse Além da Vida Vamos ver e ouvir Com Marcelo Andrade E pela primeira vez No show do Carlos Magalhães Vai começar o filme que você mais gosta Tô preparando a nossa pipoca E esse barco de chuva pra gente dormir O chocolate amargo que você amar Eu fiz questão de ter aqui em casa E mesmo sem te abraçar Sinto você Já são dois anos sem você E nada faz eu te esquecer E sei que você E sei que você tá também Cuidando do amor que a gente tem E esse tempo sem te ver Foi a resposta pra entender Que o nosso sentimento vai além Tem anjos agora dizendo amém Vai começar o filme que você mais gosta Tô preparando a nossa pipoca E esse barco de chuva pra gente E esse barco de chuva pra gente dormir Cuidando do amor que a gente tem Cuidando do amor que a gente tem E esse tempo sem te ver Foi a resposta pra entender Que o nosso sentimento vai além Tem anjos agora dizendo Amém Já são dois anos sem você Já são dois anos sem você E nada faz eu te esquecer E sei que você tá também Cuidando do amor que a gente tem E esse tempo sem te ver Foi a resposta pra entender Que o nosso sentimento vai além Tem anjos agora dizendo amém O Marcelo Andrade pela primeira vez No show do Carlos Magalhães Belíssima gravação Muito linda né Você tá de parabéns Muito bem gravado Tudo sensacional Daqui a pouco você mostra mais Daqui a pouco Obrigado Vamos mostrar mais deste CD Eu vou tirar o artista de cena Porque o que eu falo aqui nesse programa O que eu me debato aqui nesse programa Eu não gosto de envolver Nem os formadores de opinião E nem tampouco Eu gosto de envolver Os artistas que vêm aqui Na emissora Que comparecem Para fazer o show do Carlos Magalhães O que eu me debato aqui Vou morrer me debatendo Vocês Vocês Que cobram jabá O programa é de vocês Vocês cobram o quanto vocês quiserem Mas Tenham certeza de uma coisa Vocês estão fazendo um grande mal A música popular brasileira Porque artistas maravilhosos Como tem desfilado aqui no nosso programa Artistas maravilhosos Artistas maravilhosos Como tem desfilado no nosso programa Estão Não tem espaço Ou porque vocês mentem Que a música não dá ibope Ou porque vocês mentem Que querem ajudar o artista Mas não ajudam Coisíssima nenhuma Vocês cobram a jabá mesmo Vamos aplaudir Vamos aplaudir Tem que assumir Que vocês não querem ajudar ninguém Vocês tem que assumir isso Eu vou morrer me debatendo No show do Carlos Magalhães Vocês estão prejudicando A música popular brasileira Diversos valores estão escondidos Aí vocês vêm com o xarope De lançar The Voice E depois vem outro xarope The Voice Kid Que não acontece absolutamente nada Porque vocês fazem o artista cantar O que vocês querem Não o que o artista tem para mostrar Isso não vai acontecer nunca Me diga Quem ganhou o The Voice do ano passado Do ano retrasado Quem ganhou Vocês não leiam Porque ninguém conhece Porque vocês não querem Marcar ninguém Vocês querem Inventar que estão ajudando Ao artista Para aquele The Voice Que não marca coisíssima nenhuma É um xarope de assistir É uma turma de mal educados Que ficam de costas Para o cantor se apresentar Entendeu? Muito bem Mal criado O esquema do The Voice E compra essa porcaria de fora Compram essa porcaria de fora Pagam o absurdo Com tanto produtor no Brasil Que sabe fazer televisão Com tanto criador no Brasil Que sabe criar programas de televisão Vocês compram essa porcaria É a minha opinião Vocês podem não concordar Mas é a minha opinião E é por isso que nós incomodamos É por isso que estamos incomodando Porque aqui é a verdade Eu vou para os comerciais E volto já Voltamos Voltamos com o show do Carlos Magalhães Pela TV A produção ficou preocupada aqui Fez sinal que eu parasse Como sempre, né? Porque achavam até Que eu ia passar mal aqui Não A verdade é o seguinte Alguém tem que falar Essa semana Nós tivemos uma notícia também Alguns programas atrás Vocês se acompanham O nosso programa Nós divulgamos aqui A concorrência O Tite concorre conosco No horário de sábado E no horário de domingo E no horário de sábado Estava concorrendo conosco Pela rede TV O vôlei É no horário de vôlei Mas aí Essa semana Resolvendo mudar Resolvendo mudar Vai concorrer conosco A partir de sábado que vem Fá Morena Com o programa Ritmo Brasil Tudo bem Eu divulgo Se você achar melhor Assistir a Fá Morena Tudo bem Se você prefere assistir O nosso programa Tudo bem O nosso programa Eu tenho dito E repito O que eu ouço Nas ruas Não é o Carlos Magalhães É a música A música A música Que nós apresentamos aqui A variedade musical A qualidade musical Os artistas Que aqui comparecem Essa semana Eu fiquei até encabulado Eu já contei Que eu sou tímido Fora do ar Sou muito tímido E essa semana Eu fiquei encabulado Que eu entrei Num lugar Para fazer um lanche Nós estávamos atendendo Uns clientes E fomos lanchar Eu estava com o Jader Entramos Já foi um estando Porque um senhor Se levantou da mesa E começou a gritar E foi uma confusão danada E o homem E o homem Cumprimentava Pelo programa E o homem E eu encabulado Todo mundo olhando Para a minha cara Para a cara do Jader E foi Uma tragédia Uma tragédia Eu Porque eu sou tímido Fora do ar E aí Ele mesmo Disse logo As músicas Que o senhor apresenta Eu não perco um programa São as músicas Que vocês não querem colocar Ou porque Uma parte acha Que não dá audiência Erradamente E outra parte Acha Que tem que cobrar O artista cede Eu já disse isso aqui O artista cede O seu talento Para dar ibope O programa E a emissora Em contrapartida Cede O seu espaço Para divulgação Do artista Assim que eu aprendi Assim que tem que ser Uma troca E eu vou complementar E eu vou complementar Somente Com muita calma Dizendo o seguinte Eu já tive Na afiliada Da rede do PIT Televisão TV Vitória Já tive Na TV Industrial De Juiz de Fora Fazendo programa TV Aberta Que hoje pertence A rede Globo Televisão Já fiz programa Em diversas emissoras De rádio Ultimamente trabalhei Na Record Quando era do Silvio Santos Antes de vender Emissora E eu estou Felicíssimo Aqui na TV Tem uma diretoria Maravilhosa Tem profissionais Personais competentes Aqui nessa emissora Altamente competentes Porque não é fácil Fazer um programa desse Então Eu estou muito feliz E faço O que eu bem entendo Apresento os artistas Que eu bem entendo Aqui não tem jabá É uma maravilha E é assim que tem que ser A televisão Como era A televisão Da época Ouro A TV Te abrir espaço Para Qualquer tipo de arte Qualquer tipo de arte Principalmente A música Vocês estão dando Um tiro no pé Um exemplo Que eu vou dar Nesse momento Um enorme artista Com um nome Fabuloso Veja a simplicidade Felicidade Desse artista Ele passando Na rua De Copacabana Viu numa determinada Esquina Músicos tocando Ele estava à vontade Passeando De bermuda Nesse momento Que ele viu Aqueles músicos Tocando Ele resolveu Cantar Junto com os músicos E todo mundo Começou a jogar Dinheiro Para os músicos Devido a presença Dele E aí Até ele Também no final Abriu a carteira E ajudou Os músicos Você veja A simplicidade Eu estou falando Nada mais Nada menos Do que o autor Dessa música Morena tropitiana Eu quero o seu calor Alceu Valença Veja o vídeo Música 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 Muito bem, agora eu quero dizer para vocês Que o show do Carlos Magalhães Na semana passada atrasou muito Como sempre, né? Nós estamos igual o Faustão Temos horário para começar, não tem horário para terminar Mas atrasou e não deu tempo de entrar o quadro de homenagens Mas hoje com toda certeza, se Deus quiser Vamos ter o quadro de homenagens Está sensacional, a produção escolheu um artista Que já não está mais entre nós Mas é um grande artista E vai ser homenageado hoje no programa Eu ainda não posso dizer quem é Mas no final do programa você vai saber A produção, a homenagem que escolheu a esse artista de hoje Muito bem Agora vem aí, para cantar para vocês Para emocionar vocês, vem aí Jader, Jader E aí, Carlos? Tudo bem? Tudo bom? Vamos nessa Vamos cantar Eu vou cantar uma canção que eu cantei na semana passada Eu não cantava há tanto tempo É de um disco já bem antigo meu E que é composta pelo Greenfield Pela Carol King Aí eu fiz uma letra em português dessa música E se chama Vontade de Te Ver Foi uma música gravada pelo Ahá também Que gravou um pouquinho tempo depois que eu fiz E daqui a pouquinho nós vamos ter Jader King No show do Carlos Magalhães Daqui a pouco Assistindo um show de uma artista Da letra Não pode, não pode Ainda não Ainda não Mas que essa artista é sensacional Nós vamos ter no Tô Aqui só para te ver A gente tem que segurar os nomes Porque a concorrência fica lá Aí eles botam primeiro que a gente Botam primeiro que a gente É uma tristeza Mas faz parte Eles não criam A gente cria Mas o Chacrinha já dizia Na televisão lá Se cria, tudo se copia Tudo se copia Canta Jader Canta Jader Eu nunca soube dizer Tudo que eu sinto quando penso em você Eu oro a chuva que insiste em lembrar Que você não está aqui Só a vontade de te ver Se eu saio às ruas pra tentar te achar Me perco nas esquinas a te procurar Quanta saudade e tanta coisa dizer Mas você não está aqui Só a vontade de te ver Tanto tempo sozinho Querendo te tocar mais uma vez Um sonho que se perde A cidade que anoitece A chuva que te pede pra voltar Em passos lentos com saudade olhar Vitrinhas, luzes, só pra imaginar O teu abraço O teu corpo no meu Mas você não está aqui Só a vontade de te ver Tanto tempo sozinho Querendo te tocar mais uma vez Querendo te tocar mais uma vez Um sonho que se perde A cidade que anoitece A chuva que te pede pra voltar Em passos lentos com saudade Em passos lentos com saudade olhar Vitrinhas, luzes, só pra imaginar O teu abraço O teu corpo no meu Mas você não está aqui Só a vontade de te ver Vontade de te ver Vontade de te ver Mas eu queria mandar um beijo pro céu Para as duas pessoas que foram responsáveis Por essa canção E que nos deixaram já Uma foi o Ed Lincoln Que é o arranjador da Grande Ed Lincoln Música e arranjador dessa canção Que veio morar em Teresópolis também No final de vida dele Ele passou aqui na cidade E foi um grande maestro Um genial maestro Ed Lincoln E o outro produtor dessa música Que foi meu produtor durante algum tempo Foi o Talmus Caranari Foi produtor da gravadora Copacabana Que também nos deixou Há muito pouco tempo E que nós tivemos a felicidade De falar com ele um pouquinho antes Fazia muitos anos que a gente não falava com ele E falamos com ele E pouquinho tempo depois Ele partiu lá pra andar de cima E que eu deixo o meu beijo Lá pro céu, pros dois Que foram muito importantes na minha vida Legal, legal Tá legal? Vamos nessa Até daqui a pouco Eu vou mais jader No show do Carlos Maralhães Olha gente Eu quero chamar a atenção Você que toda semana Cumprimento o programa Você que gosta do nosso programa Se você quiser participar aqui E assistir A direção da TV Está abrindo espaço Para isso você tem que marcar A sua presença no telefone Da produção do programa Marte sua presença Em nosso programa O telefone é 21 DDD 21 985 82 4310 Lide e marque a sua presença Para assistir A nossa gravação É sempre às quintas-feiras E você assiste O nosso programa Aqui ao vivo Muito bem Agora Eu quero dizer pra vocês Que o show do Carlos Magalhães Está imperdível Depois dos comerciais Eu volto já já Voltamos com o show do Carlos Magalhães Ainda temos muitas atrações Para vocês Nesta tarde Nesta tarde Que está Cheia de entrentes Eu estou polêmico A produção não gosta A produção diz que Tem que ser menos Menos Mas alguém tem que falar E eu sinto muita falta Do Flávio Cavalcante Nós tivemos aqui O seu filho Dando uma belíssima entrevista Numa homenagem Ao comunicador Flávio Cavalcante Que realmente fazia A televisão da época Ouro E foi Flávio Cavalcante Nunca é demais lembrar Que concediu Das gravadoras Acabarem com aquela Juntamente com Chico Santos Porque o denunciante Foi o Chico Santos Quem denunciou Flávio Cavalcante Que os cantores Estavam gravando As gravadoras Estavam pegando cantores E gravando com nome estrangeiro E tapeando o povo brasileiro Que o bobalhão Do povo brasileiro Só queria música estrangeira Na época E aí Seu Fábio Júnior Triste Ralph Tudo Gravava com nome estrangeiro E um belo dia O Chico Santos Foi procurado E aí Procurou a produção Do Flávio Cavalcante E o Flávio Cavalcante Denunciou E acabou Aquela farra do bote Porque se não fosse Flávio Cavalcante Talvez Talvez Até hoje Os artistas Estariam gravando Com nome estrangeiro O povo Bobalhão Pensando Que eram Ah Esse é bom Esse é Veio dos Estados Unidos Esse mora em Miami Esse mora Não sei aonde Entendeu Estariam Essa farra aí E os cantores Denhando Micharia Denhando quase nada Porque o pai Do Triste Ralph Na época Como falou aqui O Chico Santos E o filho Do Flávio Cavalcante Estava precisando De dinheiro Até para pagar As despesas Da sua casa Então Foi Graças a esses Dois homens Que a denúncia Foi feita E acabou Daquele dia em diante Acabou Nós estamos Precisando hoje De dez Flávio Cavalcante Né Dez Carlos Magalhães Na televisão Para acabar Mas todo mundo Agora é Um está pensando Ser presidente Imagina você Não consegue nem Dirigir a casa dele E vai ser presidente Talvez se melhorar Poderia presidir O programa dele A produção do programa dele Para melhorar um pouquinho Está enjoado demais Também Esse tal de Rude E aí É isso aí Nós estamos aqui Vem aí Para cantar Para vocês Para emocionar vocês Nesta tarde Vem aí De novo Agora É outro Chubo Grosso É outra música boa Vem aí Fabrício Moreno Vamos de volta Fabrício Moreno Maravilha Olha só Agora É o Paranão Paranão De autoria Desse grande compositor Paulo Debet É Com certeza Produção do seu CD Paulo Debet Paulo Debet Direção Paulo Debet Paulo Debet É uma parceria Uma parceria Nós estamos inovando Maravilha Maravilha Isso aí não é funk É uma inovação Ótimo Que está aí pegando Da mesma forma que ele fez com a lambada Que ele trouxe a lambada para o Brasil Na época de Luiz Caldas Nós estamos fazendo agora aí Com o Paranão Com o Fabrício Moreno Paranão Fabrício Moreno Fabrício Quantas vezes você teve aparecido no programa O programa está aberto Ah eu agradeço Eu agradeço a você A sua bancada maravilhosa Ao Marcos Ao Jade Ao Chico Maravilha A TV geral Fabrício Moreno Mostra a sua música do CD Paranão Vamos ver Vem nessa pegada Vem dançar comigo Vem Nada faz sentido Eu ficar só Você tão bem São dois pra lá E dois pra cá E tudo bem Flutua no meu peito Minha doce bailarina Deixa rolar o som Que é bom Faz bem adrenalina Provoca um temporal Teu autoastral Me alucina Não para 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 Me embala Me embala Me embala Me embala Me embala No teu colchão Não para Não para Não para Não para Não para Para não Me embala Me embala Me embala Me embala Me embala No teu colchão Vem nessa pegada Vem dançar comigo Vem Nada faz sentido Eu ficar só Você tão bem São dois pra lá E dois pra cá E tudo bem Flutua no meu peito Minha doce bailarina Deixa rolar o som Que tu faz bem Adrenalina Provoca um temporal Teu autoastral Me alucina Não para 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 Me embala Me embala Me embala Me embala No teu colchão Na busca do prazer Tudo tem doçura Me chama pra fazer Com você é só loucura Na magia dos espelhos Pra nós alguns conselhos Certamente vão acontecer Abraça quem te ama Faz comigo Em nossa cama Esse amor Dá prazer Vem Não para Não para Não para Não para Não para Para não Me embala Me embala Me embala Me embala Me embala No teu colchão Não para Não para Não para Não para Não para Para não Me embala Me embala Me embala Me embala Me embala No teu colchão Vem Vem Não para Não para Não para Não para Não para Não para Para não Me embala Me embala Me embala Me embala Me embala No teu colchão Não para Não para Não para Não para Não para Para não Me embala Me embala Me embala Me embala Me embala No teu colchão No teu colchão No teu colchão Não para, não para, não para, não para, para não Me embala, me embala, me embala, me embala, me embala no teu colchão É isso aí, cabra Fabrício Moreno, peraí, peraí, eu gostei desse passo seu Eu gostei, eu acho que eu vou tentar fazer Vamos tentar? Acho que eu vou tentar Me embala, me embala, me embala Eu gostei, faz assim, faz assim comigo Não para, não para, não para, não para, para não Me embala, me embala, me embala no teu colchão Esse é Fabrício Moreno, eu gostei desse passo Gostou, né, gostou Gostou do passo Fabrício Moreno, volte outras vezes Foi uma alegria receber você nesta tarde aqui Eu tenho certeza que todos os telespectadores estão gostando muito, tá bom? Muito obrigado, mais uma vez eu agradeço a você Sucesso para o seu CD, viu? Sucesso para o seu CD, não tem que agradecer Aqui nós trocamos, você dá atração para o telespectador Dá Ibope e nós damos a televisão para exibir o seu trabalho, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, mesmo assim muito obrigado Muito obrigado, até uma próxima vez Sede o show do Carlos Magalhães O programa que você gosta de ver A TV que tem conteúdo para você E vem aí, mais um quadro que é sucesso Vem aí, estou aqui só para te ver A produção colocou essa semana uma cantora que emocionou o presidente Obama É impressionante a emoção do presidente Assistindo o show dessa cantora E a compositora Uma compositora muito famosa Que era o Litinde Que também foi a A compositora da música Vontade de te ver Que o Jader fez a versão E foi autorizada por ela Vocês vão assistir A compositora vibrando no auditório Do teatro O presidente Obama emocionado Essa grande cantora internacional Estou aqui só para te ver Aretha Franklin Estou aqui, mas não soube Como você sabe Que é uma visão Quando eu sabia que eu tinha que enfrentar outro dia Oh, ele me fez tão tempo Antes do dia que eu encontrei A vida era tão inigual Mas você é o reino de minha paz Você faz me feel Você faz me feel A natural woman Quando meu coração Was in the lost and found Nobody could let me know more to blame it I didn't know what was wrong with me Just what was wrong with me Just kiss, kiss, help me, baby I'm no longer down for what I'm living for And if I make you happy, I don't need you You make me feel You make me feel You make me feel I'm not natural While I'm alone You feel like a natural woman Yes, oh, baby What you've got to be You make me feel O que é isso? 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 das homenagens. A homenagem de hoje é para o senhor Vanderlei Alves dos Reis, nascido em 2 de outubro de 1945, na cidade de Cajuri, Minas Gerais. Faleceu com 66 anos, em 7 de fevereiro de 2012, em Nova Lima, Minas Gerais. Estamos falando do cantor, do grande artista Wando. Sua carreira iniciou-se em 1969. O sucesso veio acontecer em 1973 pela gravadora Copacabana. Em 1985, consegue entrar numa grande novela da Rede Globo de televisão, na trilha sonora de Rote Santeiro, com a música Chora Coração. O amor, quando se vai, deixa a marca da paixão, feito o cio de uma loba, feito o uivo de um cão. É feitiço que não sai, gelacera o coração. É o nó que não desmancha, é viver sem ter razão. Coração ... — Ei, 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 ei. — Passei... Vinte, o ano é o nome, feito o cio de uma prisão. Vou deixar só pra vocês Chora, coração Chora, coração Passarinho na cariola Feito gente na prisão É um jeito de querer É pecado sem perdão É espinho que só dói Quando põe o pé no chão É o galho que se dobra Sobre o corte do vagão É o mar que sai dos olhos Pra banhar a solidão Chora, coração Chora, coração Chora, coração Chora, coração Passarinho na cariola Feito gente na prisão É o mar que sai dos olhos Vando Canta Fogo e paixão Vamos ver Obrigado 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 Tô louca Me beija na boca Me ama no chão Pra cima galera Você é a luz Você é a luz Você é a luz É a estrela E a lua E a lua E a lua Manhã de sol Meu iã Meu iã Meu iô Meu iô Meu iô Meu iô Você é assim No caminho não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Você é a luz Me suja de carlinho Me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de ser E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou mais Segura a preta Gil, preta Esta foi a homenagem do show do Carlos Magalhães ao grande cantor Vando, no show do Carlos Magalhães Vamos começar com o Jader, justa homenagem Jader O Vando é passar a história da gente Eu sou um cara de 52 anos É impossível não passar aí flashes da minha vida Das que o Vando fez, a trilha sonora Um dos maiores cantores populares da história da música brasileira Ele tem obras inesquecíveis, eternas Teve moça, a gente não lembrou de colocar Moça, me espere amanhã Enfim, saudade Vando, um beijo para o céu aí para você Casa Nova, justa homenagem ao Vando Justíssima, embalou gerações e embala até hoje Muito show, muito show Era um cara assim, 10 Levial, Chico Santos, Vando Justíssimo, é outro também que passou pelas minhas mãos Graças a Deus, também na São Livre Foi um sucesso E esse vai ficar eterno Vai ser maravilhoso Legal Eu ainda tenho hoje o cantor Marcelo Andrade Daqui a pouquinho para você Mas eu quero agradecer muito ao Casa Nova O Barato de Terê Por ter comparecido ao nosso programa Ter participado hoje da bancada Foi bom demais Muito alegre você é Muito simpático Foi muito legal O prazer foi meu Foi um verdadeiro barato Me chamem sempre Com certeza Sempre Adorei, adorei Adorei, gente Adorei Parabéns Parabéns pelo programa Parabéns pelos artistas que vêm aqui Parabéns pela filosofia do seu programa Muito obrigado Você falou tão bem no decorrer dessa gravação Muito obrigado E parabéns a quem está te assistindo em casa Está ótimo Muito obrigado Jader Muito obrigado pela sua presença Obrigado, quero mandar um abraço Para o pessoal da Uninter Muito obrigado Obrigado por estarem conosco Robinho, a Vanessa Enfim, a galera toda da Uninter Uninter Obrigado E a galera toda da Secret of Essence O Cláudio Enfim, toda a sua equipe Muito obrigado também pelo carinho De estarem aqui no show do Carlos Magalhães Um beijo Fiquem com Deus Muito obrigado Chico Santos Até semana que vem Obrigado, Carlos Mais uma vez Um grande show novamente Muito obrigado Até semana que vem Valeu Gente Vou chamar Depois eu converso mais um pouquinho Quero chamar para se apresentar De volta para vocês Marcelo Andrade No show do Carlos Magalhães Legal Carlos Magalhães, muito bom Primeiro eu quero te dar parabéns Que você é um dos poucos cantores Que canta música sertaneja Que não tem barba Entendeu? Parabéns a você Não deixa a barba crescer Porque nós temos malhado muito aqui Não é uma coceira aquilo Pois não Nós temos malhado muito aqui Que o cantor fica sem identidade Você olha e não sabe quem é quem Se é o Alexandre Se é o João Araí Fica tudo igual Entendeu? Parece que foi fabricado em série assim É porque eles tentam seguir O segmento Todo mundo tem aquela barba Todo mundo vai fazer Inclusive essa música agora Eu estava até comentando Com a minha assessoria Nós vamos fazer um clipe novo Para essa música Legal É o clipe oficial dela E a maioria dos cantores Eles tentam Que são sertanejos Eles fazem um trabalho Voltado muito para a fazenda Para a roça Certo E eu sou cantor sertanejo Eu tenho orgulho de falar Que eu sou do Rio de Janeiro Então Legal Dizem que rola um preconceito Mas eu vou fazer um clipe Voltado para a minha cidade Que é o Rio de Janeiro Maravilha Para mostrar nossas maravilhas Até a próxima música Você vai mostrar Eu vou cantar agora Não estou com pressa de casar Que é a música de trabalho Não estou com pressa de casar No show do Carlos Maralhães Com a câmera Vou nessa Vamos nessa Marcelo Andrade Mostrando o seu CD Gente Como é bom Ter vindo ao mundo Para servir E não para ser servido Fique com Deus Brasil Fique com Marcelo Andrade Até lá Eu nem sei seu nome Ainda A cor do seu cabelo E nem sua fisionomia Tô torcendo Tô torcendo pra quando sorrir Você tiver covinha Já pode ir pensando Aonde quer morar Mas por enquanto Não precisa se afobar Meu futuro amor Não estou com pressa de casar Pode demorar Mais uns quatro anos Que a fase tá boa Não estou com pressa de casar Até você chegar Eu vou provando outras bocas Não estou com pressa de casar Não estou com pressa de casar Pode demorar Mais uns quatro anos Que a fase tá boa Não estou com pressa de casar Até você chegar Eu vou provando outras bocas Eu nem sei seu nome Ainda A cor do seu cabelo E nem sua fisionomia Tô torcendo pra quando sorrir Você tiver covinha Já pode ir pensando Aonde quer morar Mas por enquanto Não precisa se afobar Meu futuro amor Não estou com pressa de casar Pode demorar Mais uns quatro anos Que a fase tá boa Não estou com pressa de casar Até você chegar Eu vou provando outras bocas Não estou com pressa de casar Pode demorar Mais uns quatro anos Que a fase tá boa Não estou com pressa de casar Até você chegar Eu vou provando outras bocas Não estou com pressa de casar Pode demorar Mais uns quatro anos Que a fase tá boa Não estou com pressa de casar Não estou com pressa de casar Até você chegar Eu vou provando outras bocas Então você chegar Eu vou provando��� Tchau Tchau Tchau, tchau.